Música Símbolos de poder e gestos de pura ostentação, as joias produzidas com elementos tipicamente afro-brasileiros e usadas por negras, escravizadas ou forras, marcaram no Brasil a universaria e prataria nos séculos XVIII e XIX. Conhecidas por joias criolas, apontavam para as riquezas dos senhores que ostentavam, exibindo as suas escravas fartamente ornadas, com peças de beleza ímpar. Trabalhos esmerados, ricos em detalhes, grandes e chamativos, simbolizando poderio e abundância. Música As chamadas escravas de ganho, que eram aquelas que saíam às ruas para mercar produtos dos seus senhores e senhoras, exibiam-se em seus tabuleiros, dando fama ao tanto que a baiana tem e que foi cantado no Brasil e no mundo. Música Alforreadas, muitas delas levavam para a liberdade presentes de seus senhores, Amás e os Ogempins, enquanto as pobres esforçavam-se na aquisição de seus próprios penduricalhos e balangandais ruidosos à maneira de chocalhos, significando agora o seu próprio poder e a afirmação social. Música Na festa da Irmandade da Boa Morte em Cachoeira, Bahia, ainda pode ver e registrar o uso de tais joias. Música 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 Música